O deputado Marcio Pauli, que hoje mais uma vez algumas cobranças aconteceram em relação ao seu posicionamento sobre a CPI da Quadro Negro, que é uma CPI que os deputados tentam instaurar na Assembleia Legislativa, mas faltam pelo menos cinco assinaturas para que ela possa de fato ocorrer. E é uma CPI que vai investigar esses desvios de recursos da educação no governo do Estado. E hoje os estudantes fizeram cobranças ao senhor aqui na UEPG para que o senhor assine também essa CPI. Afinal de contas, o senhor vai assinar a CPI ou não? Não, não vou assinar. A investigação das questões e desvios do quadro negro já estão sendo analisadas pelo Ministério Público, que acionou a GAECO, inclusive a Procuradoria Geral da República já também está fazendo o seu trabalho. Nós temos que deixar para o judiciário, porque uma CPI há um ano das eleições, para mim, cheira politicagem. E eu não vou ser máxima nobra de deputados de oposição, principalmente deputados do PT. Mas o senhor acha que essa CPI não pode contribuir em nada? Não é papel também das assembleias, essas CPIs? O papel de uma CPI é coletar dados e entregar para o Ministério Público. Como eu, por exemplo, sou presidente da CPI das questões agrárias e vou fazer isso daqui a dois meses no relatório final. Agora, uma CPI, depois que todas as instituições judiciárias já estão trabalhando a fundo, e cheira, mais uma vez falo, é trampolim político há um ano da eleição. Mas o que difere a CPI que o senhor faz parte da outra CPI? Por que uma é politicagem e a outra não é? Porque a minha CPI das questões fundiárias não está sendo analisada pelo Ministério Público, nem o GAECO. Nós fazemos uma CPI para poder munir, para poder municiar essas instituições de dados. E elas lá, na questão do quadro negro, publicano e outras tantas, já estão fazendo o seu papel. Então, a CPI, nesse momento, é apenas trampolim político para deputado que não está conseguindo recursos para a sua região. Com isso, o senhor não acha que o senhor está desmerecendo o trabalho dos deputados da própria Assembleia? Há um ano antes das eleições, CPI é politicagem. Mas essa CPI já não é de hoje que eles tentam montar e o senhor já dizia a mesma coisa? Porque a GAECO, o Ministério Público e agora a PGR já estão a fundo nessas investigações. Portanto, vamos deixar o judiciário fazer o seu trabalho. Isso tem a ver com o fato do senhor ser da base do governo? O senhor não tem liberdade para assinar? Eu estou atrás de recursos para a minha região. É isso que me interessa nesse momento. E uma assinatura na CPI, faltando cinco, não muda nada ali as questões da Assembleia. Mesmo que tenha corrupção no governo? Se houver corrupção, o judiciário vai levantar. E aí sim, nós vamos ter o nosso voto por convicção o dia que vier na Assembleia qualquer questão. T News.